Rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês o escapamento Coyote 2A Junior Escapamento da Ronca É um modelo Junior, o mais curto Ele fica mais legal na moto de baixa cilindrada Acabei de pôr, coloquei ontem, na verdade E queria mostrar o Ronca aqui com vocês, compartilhar Ele está fechado, aqui do lado ele tem onde você Vem com a chave, pra você poder mudar o Ronca Mas dá pra mudar até com o dedo aqui, se você apertar com força Ele abre Beleza? Vou adiantar o vídeo, que eu sei que vocês querem ver logo É o Ronco, né? É o primeiro Ronco Vamos pro Silencioso Esse é o Ronco No Silencioso, né? É um Ronco igual, praticamente original Normal Agora eu vou meter o dedo ali pra um Ronco esportivo Que eu estou sem a chavinha aqui Ó, já vai mudar a edição na hora Eita diferença, hein? Monstro, hein? Vou tirar de gira aqui um pouquinho Lembrando que eu já deixei a moto ligada há um tempinho, né? Pra esquentar Por isso que eu mostrar o Ronco, eu vou dar algumas dicas pra vocês, hein? E aí? Bagulho é forte, hein, mano? Você é louco, castelo Deixa eu fechar Se não, a casa cai Que eu estou no serviço Primeira dica que eu vou dar pra vocês É sobre essa abraçadeira, né? Assim que eu Chegou o escapamento Eu fui pôr ontem O que eu fiz? Peguei a abraçadeira Tem um furo aqui, né? Na minha lógica é o quê? Pegar aqui E pôr aqui, né? No caso, ficou em cima do focinho do coiote aqui do desenho Eu comecei com o parceiro Charles Ele já teve um escapamento desse Aquele maior, né? Uma titã Ele perguntou se não veio uma pecinha que tipo uma longa, né? Tanto levanta o escape Como também distancia Distancia a... Meu nome? Ixi, deu até um branco A abraçadeira No meu caso, eu distanciei, né? Essa pecinha aqui, ó Ela deu um furo pra mim Pôr na abraçadeira E um na moto No quadril à moto E esse é o T-Way 2 Jr Bastante legal, né? Pra quem me acompanha no canal aí Segue aí Sabe que eu postei um vídeo falando que ia dar um presente pra Faiza, né? E algumas pessoas pensaram que até o retrovisor Que eu já tinha esses retrovisores Mas na copreta, né? E não é o retrovisor É o escapamento Pra quem também me acompanha Sabe que eu já troquei de vários escapamentos Já usei estrelador Bocal 8 Boca redonda V3 788 É só o cano É só vendo os vídeos aí Então, pessoal Eu optei por esse escape, né? Porque Vira e mexe Você às vezes tá meio Às vezes você passa alguns momentos na vida Que você quer ter um pouco mais de tranquilidade Então Quando você tá com escape esportivo Você acaba ficando um pouco nervoso no trance E assim vai É Então Assim, no meu caso Ficou melhor, né? Porque assim eu paro de trocar de escape E Quando eu enjoar do som, né? Ó A diferença Quando eu enjoar do som Eu vou e Tabo Pronto Não tem dor de cabeça Mas eu achei que ficou muito bonito na moto Beleza, rapaziada? Então o presente do bode azul já tá dado aí, né? É o presente de Natal antecipado Hoje é domingão 29 É 29 de novembro Amanhã é 30, né? Amanhã já é dia de 13º, hein? Tô aqui saindo do trampo, né? Como é que eu tô? Todo engomado Tá caindo água Beleza? Então eu espero ter ajudado alguém que tenha Que tá com dúvida, né? Vou mostrar mais um detalhe da posição aqui Como é que fica na moto, né? Porque às vezes o cara Pô, mano Tem uma vez que comprar um escapamento E não dá certo E parará Perere Beleza? Já tem alguns produtos da Coyote, né? Que é o slide Já tô fazendo propaganda pra roncar, né? Beleza, rapaz? Se gostou Deixa o seu like, velho Se não gostou Deixa o dislike, não Não bota nada Comente aí Ajude nós aí Beleza, rapaziada? Forte abraço aí Tamo junto Fui Bode azul Tchau 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 Tchau